A hora do bicho A oficina do estudante está aqui na vigésima A primeira corrida da lua Com essa multidão de atletas Se aquecendo para começar a maratona Daqui a 4 minutos Vai ser dada a largada Vamos lá Quando você corre com bastante gente Junto, dá um ânimo maior Você tira aquele gás maior Mesmo para quem não pratica E aproveitando que a corrida da lua É a noite Não tem o fator sol Que desgasta bastante Oficina Não tem o fator sol Não tem o fator sol Não tem o fator sol Oficina Não tem o fator sol E também Aperta a uma Mãe 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 Não tem o fator sol ado